Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clube Nintendista. Eu sou o Osano e hoje vou dar início, finalmente, ao meu save de Pokémon Scarlet Violet. Ou melhor, só Scarlet, né? Tô pensando em trazer live desse jogo aqui. Se você estopar, vai ter acúmulo de ponto. E pra quem assiste a live, vai poder trocar por itens dentro da lojinha do canal. E um desses itens pode ser Pokémon em Scarlet Violet, beleza? Vou pegar aqui, idioma inglês mesmo. Vou pegar a primeira imagem aqui. Vou colocar o meu nome. Fechou. Tô aqui de volta depois de muito tempo aí, em Switch. Depois de muito tempo sem jogar o Pokémon Scarlet, estou voltando. Eu tô querendo trazer aqui no canal, galera, uma série no estilo onde eu aprendo a jogar competitivo. O que vocês acham? Academia Naranja. A proposta desse jogo, né? De Scarlet Violet é muito interessante. Você tem uma escola, você aprende as coisas na escola, faz provas, ganha itens fazendo essas provas. Então, o jogo tá muito interessante. A proposta de Scarlet Violet veio pra inovar. Principalmente com o fato que você tem três caminhos pra seguir aí durante a sua jogatina. que é a Victory Road, né? Que é derrotar os ginásios. Aí você tem aí uma equipe, né? Pra você derrotar. Que é a Starfall. E tem o dos Titãs, né? Então, tem três caminhos aí pra você fazer. E você pode fazer isso na ordem que você quiser. Acabou esse negócio de você ter um jogo linear. Sem contar que Scarlet Violet agora é um jogo de mundo aberto. Tô dando essa explicaçãozinha, galera. Porque, querendo ou não, um Pokémon é um tipo de jogo que sempre tem gente nova chegando, tá? Então, se você quiser acompanhar um pouco de Pokémon Scarlet aqui no canal, já comenta aí se você quer ver mais vídeos desse jogo. Pede dicas aí nos comentários. Fala aí, põe aí, traz vídeo de dicas, que eu vou trazer vídeo de dicas pra vocês. Beleza? Aqui é uma introdução, né? Basque aí, falando um pouco do jogo. Falando sobre ter um currículo robusto e tudo mais. Demonstrar o potencial. E vamos que vamos, porque eu estava com saudade de jogar esse jogo. Fala nisso, galera. Tô querendo trazer conteúdo aí de Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64. Tudo proveniente aí do Nintendo Switch Online, né? E se você não conhece o Nintendo Switch Online, que é o plano de assinatura da Nintendo, que tem o Nintendo Switch Online e o Nintendo Switch Online Plus. Se você quiser saber um pouquinho deles aí, vai estar aparecendo um card aqui pra você, ó. Tem aqui no cantinho aqui, um cardzinho que fala sobre o Nintendo Switch Online. Um guia completo pra você acompanhar aí. Pra quem ainda não viu o Switch, é a edição do Animal Crossing. Tem uma história interessante aqui por detrás desse Switch aqui. E talvez eu traga um vídeo pra contar pra vocês a história desse Switch. Mas por hora, vamos focar na gameplay, porque esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo. Então eu peço aí a compreensão de vocês, tá? Cara, sabe o que que é incrível no jogo de Pokémon? Isso aqui, ó. Se vocês não viu, se vocês ainda não prestaram atenção, vou mostrar pra vocês de pertinho aqui, ó. Se liga nesse Switchzinho aqui. Cara, ele... O jogo de Pokémon, ele pega o modelo do Switch que a gente tá usando, mano. Vamos lá. Será que eu não tenho que pegar minha escada aqui, não? É pelo jeito, ainda não. Mas olha só, galera. A gente desce da casa, desce uma escada. Não tem mais aquele negócio de troca de tela. Se tivesse um carregamento e tal. Então, olha, o jogo tá bonito. Até pra gente girar a câmera um pouco. O jogo tá bonito. Quem fala que esse jogo tá feio e tal, é... Recalque, só quer reclamar e só quer ganhar views. Reclamação. Então, YouTube meio que tá isso, né? Ganha views com reclamações. Tato com uniforme. Primeiro dia pra nova escola. Ela tá tão excitada por... O início de aula e tudo mais. Algo sobre ser muito importante. Vem a visita aí do cidadão lá da escola. Aí eu ainda tenho que ir lá na porta receber ele. Beleza. Olha ele. Ah, me desculpa pela intrusão. Você é o mestre Osano? Porque lá, desculpas. Galera, meu inglês... Olha, o inglês. Meu inglês é fraquíssimo, tá? Por isso eu nem fico traduzindo aí. Mas eu tô começando a estudar um pouco através do Duolingo. E estou com um projeto aí de iniciar um inglês também, tá? Vai fazer que os meus dias de folga sejam ainda mais curtos. Pra quem não sabe, eu dei uma parada aí no canal nos dias. Acho que na verdade até um mês, dois meses, mais ou menos. Eu comecei a faculdade no mês de março. Então, tenho todo um longo processo aí pra mim fazer. Serão cinco anos estudando. Mas isso aí é pra uma visão de futuro que eu tenho pra mim. Pra alcançar os meus objetivos e sonhos. Isso, vamos pegar o chapéuzinho. Que é a mochilinha. De preferência, eu não queria esse chapéu. Vamos lá, eu quero tirar isso. Com o botão X a gente abre o menu. Aqui, beleza. Em Options, vou colocar as mensagens em Fast. Vou confirmar. Aí eu posso apertar o R. Ele vai salvar. Salvamento realizado. Bora. Acho que eu tenho que conversar com o Tico aqui de novo. É, tem que chegar aqui na sala. Faz tanto tempo, galera, que eu não lembro. Bom, pelo menos a mochilinha desse jogo aqui é mais bonitinha do que... O World Shield, que era uma bala gigantesca. Parecendo um caixote. Que você andava com aquilo nas costas. E aí, galera. O Pokémon vocês acham que eu vou escolher? Pause o vídeo aí. Deixem nos comentários qual dos três iniciais eu vou escolher aí. E quem acertar eu vou dar coraçãozinho no comentário, tá? E além disso, falo também qual vocês escolheram. Vamos lá. A casinha nossa, totalmente diferente das casinhas padrões que tivemos. Tem umas abóboras ali, ó. Uma mistura de Pokémon com Animal Crossing. Esses são os três iniciais. Prigatito, Fuecoco e Quaximum. Prigatito é o Pokémon de grama. Um gato. Temos um Reptui, Pokémon de fogo. O Fuecoco. E um Patinho como Pokémon de água. Quaximum. Todos os três vieram me ver. Bom, temos que ir até a casa dele, é isso. Engraçado que quando saiu o trailer, eu tive uma impressão de que... A gente poderia ficar com os três iniciais, que parecia ser uma coisa diferencial desse jogo. Mas no final das contas, a gente, de qualquer jeito, só pode escolher um. E depois a gente pede para os amigos aí, né, os alunos dos outros. Lá nisso, já vou até solicitar que eu já quero ter os três desde o começo. Tá já. É muito bom. Chegamos aqui. Provavelmente é a casa dele, né. Uma casa, dona. Ué, cadê os Pokémon? Ó, os bonitos já estão por ali, ó. E tem o que mostra no trailer os Pokémon ali nos seus habitantes. O Faxle cuidando do tupete. Brigadita ali, cheirando as florzinhas. O Fuecoco dando aquela assadinha em uma laranja. Ele dá um espirro e queima a laranja. Aí que a gente já encontra o Liu, que meio que vai ser a nossa rival no decorrer da jogatina. Destruzano, você tem que fazer a sua escolha. Vamos lá, quem será que acertou aí, hein? O Fuecoco comendo a laranjinha dele torrada. Ih, jogou fora. Quem será que eu escolhi? É, nada mal, vizinho. Ganhei minha primeira batalha, lógico. Olha, e ela quer ir de novo. Aí vem o Sr. Miyagi, o Sr. Flávio. E fala, não, vamos descansar. Calma com essa excitação de batalha aí. Relaxa. A gente vai batalhar novamente em breve. Vamos lá. Galerinha, feita a nossa batalha... Ganhamos a Pokédex, né? Feita a nossa batalha... Eu vou dar continuidade do meu jogo em off. A não ser que vocês queiram ver mais alguma coisa dele aí. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou dar o prazo aí. E... Do dia que eu tô gravando pro dia que o vídeo tá saindo, tem uma semana, tá? Tô gravando ele num sábado, dia 9 do 4. Ele vai tá saindo... Tem que ser na quarta-feira da próxima semana, na outra. Então, eu meio que vou dar uma pausa no Scarlet Violet aqui. Mania de falar, Scarlet Violet. Mas eu vou dar uma pausa no Pokémon. Só vou voltar. Depois que eu tiver um feedback de vocês. E se vocês quiserem ver uma série desse jogo, eu trago uma série em episódios até zerar ele. Caso contrário, eu vou jogando em off e trago vídeo de partes principais do jogo. Alguma batalha de ginásio, alguma batalha de titã, alguma coisa do tipo, beleza? Vamos lá, a gente tem que seguir ela. Vou voltar aqui. Então, é isso aí, galera. Nosso primeiro episódio de Pokémon Scarlet. Foi isso aí. Como eu disse, se você quiser ver mais episódios dele aqui, ou um episódio até zerar, né? Uma série com episódios até zerar. Deixa nos comentários aí. Faz uma série. Dependendo da quantidade de comentários que tiver aí, eu trago uma série desse jogo, beleza? Caso não, eu vou jogar off e trago momentos importantes como batalhas de ginásio, batalhas com titãs, batalha com a galera do Starfall. Fechou? Vou trazer algumas dicas, algumas farms, buscando fazendo Shine Hunt. Mas aí, no caso de Shine Hunt, fazer alguma coisa do tipo, eu vou fazer em live. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no botão de inscreva-se. É de grátis, não custa nada. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou alguma live que eu iniciar aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! E aí... Ah! Tudo bom. Você vai ver quantos vídeos dessa porquerinha mesmo é mais pesados que a gente. E eu só me mostro. Vamos lá. A Lemana vai dar uma chorada que ela vai ter um pokémon também.